Não pode parar Super fantástico amigo, que bom estar contigo No mar e no seu coração Tô feliz por esse show aqui Eu também quero viajar nesse balão Vamos se parar Super fantástico, um balão mágico A cidade prendeu, um balão mágico O terra, o terra que eu baixo A cidade prendeu, um balão de terra O terra, o terra que eu baixo A cidade prendeu, um balão mágico O terra que eu baixo O que é que é que é ele? Tchau, tchau. 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 Dá uma palhinha no miau aí O que é o que é o que é o que é? O que é o que é?